Olha só, hora das mensagens, quase encerrando o Balão Geral, vem comigo aqui, seu Valber, bota aí na tela. É isso aí, olha só, é isso aí, Saulo, se o Adelaide tirar a aliança, você me grita, tô ligadinho no Balão Geral. Olha a Bruna aí, ô menino, olha a sua esposa aí, apronta pra você ver. Olha a dona Bruna aí, a Micaele, dona Ednalva, a dona Vanildo, seu Mariano, todo mundo assistindo o Balão Geral, apronta. Até o Pastor Merimar vai ficar sabendo, viu? Pastor a Merimar. Um abraço, Bruna, um abraço, Micaele e toda a família, eu grito sim. E eu vou deixar um recado pro Nicomédi gritar, se for preciso. Obrigado, Bruna. Próxima. Boa tarde, Saulo e equipe, aqui é a Edirlene, do bairro Altinópolis. Hoje meu coração está dividido ao meio, metade alegre pela volta do Nico e a outra metade triste por não te assistir mais na hora do almoço. Sou, dona Edirlene, mas vou te ver à noite. Mando um abraço para minha mãe, a dona Jacira Valentim. Beijos, amo todos vocês. Nota, um milhão, dona Edirlene, do bairro Altinópolis. Obrigado, querida, Deus abençoe. Nicomédi, feliz, está voltando amanhã, mas eu continuo de noite no MD Record. Cinco para sete. Próxima. Olá, Saulo. Boa tarde. Essa foi a Super Lua aqui em Patinga. O Euler Costa, centro de Patinga. Obrigado, Euler. Deus abençoe você. Olha só que foto bonita. Você não tira foto assim? Você tira foto assim? Com certeza, você é fotógrafo, né? Obrigado, Euler, de Patinga, no Vale do Aço. Próxima. Boa tarde, Saulo. Aqui é a Cíntia, de Governador Valadares. Assisto o Balanço Geral todos os dias. Sou a esposa do cinegrafista Flávio Belo. E queria que mandasse um alô para o meu filho, Luiz Otávio e Kerem Apuck. Grande abraço. Alô, Cíntia, esposa do Flávio Mota. Nosso querido repórter cinematográfico, o Flávio Mota. Um abraço para você, Cíntia. Um abraço para os seus filhos, Luiz Otávio e a Kerem. Grande abraço, dona Cíntia, esposa do Flávio Mota. Próxima. Boa tarde, Saulo. Mando um abraço para Dionísio, meu avô de revés do Belém. Sou a Letícia. Alô, Letícia. Um abraço para você, Letícia. Um abraço para o seu avô de revés do Belém. Um abraço, um abraço para vocês aí, seu Dionísio. Obrigado pela mensagem. Próxima. Boa tarde a todos vocês do Balanço Geral, o melhor dos melhores de Minas. Balança, Saulo. Balança aí, miguinho. Vamos trabalhar, miguinho. Balança, Cleide. Obrigado pela mensagem, querido. Segundo ele. Chama o bispo lá, que o menino nem sei não, viu? Ô, pastor Merino, dá um pulo aqui no Balanço Geral. Só contei a alegria do rapaz. Mise. Depois vocês falam que demônio existe. Olha só. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Eu sou o Ivo Gravina aqui de Ipatinga. Assistimos todos os dias o Balanço Geral aqui do Conselho Tutelar. Mando um abraço para todos nós aqui. Ivo, Mari, Cecília, Adélia e Janaína. Um abraço a todos. Um abraço para o Ivo, para Mari, para Cecília, Adélia e Janaína. Eles estão assistindo o Balanço Geral Conselho Tutelar de Ipatinga. Bom trabalho para vocês aí do Conselho Tutelar de Ipatinga. Obrigado pela mensagem. Essa foi a última mensagem aqui no Balanço Geral.